É sobretudo um jogo bastante difícil, julgo até que vai ser dos jogos mais difíceis que tivemos aqui em casa. É uma equipa que está tranquila na classificação, como nós, uma equipa que tem os mesmos objetivos do Passos de Ferrada e que neste momento só tem a ganhar. Por outro lado, é uma equipa bastante organizada do ponto de vista defensivo e, por isso, acredito que vamos ter aqui muitas dificuldades para um bom opositor. Tem muito mais mexidas que, por exemplo, ao Monseca, aqueles jogadores que determinam-se atualizados para o Monseca. Já é o habitual. Nós já não estranhamos. Agora, o que eu tenho a certeza é que os jogadores que vamos apresentar vão estar no seu melhor e têm que ter a consciência que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado. Eu acho que eles estão bem preparados para isso, todos eles. Portanto, independentemente dos nomes que entrarem, a nossa ambição vai manter-se, tendo a noção de que vamos ter aqui um jogo, como eu disse, bastante difícil. Isto é sempre uma questão das habilidades. O que está de volta às queixas, os dirigentes que estão se esperando no jogo, não se vê. O que é esperar para a melhor razão é distante? Não, eu não quero de maneira nenhuma e tenho tentado ao máximo não me referir às arbitragens. É um facto que o último jogo não nos deixou satisfeitos, mas o Presidente já se pronunciou sobre isso. As próprias imagens falam por si. Acho que não me adianta nada estar a entrar nesse caminho também. Neste momento, a faltar tão poucas jornadas, e agora com os menores, que são alto, o lance também vai ser um jogo com o Maruca, e se não criar uma pressão aos dois passos, há tipo algum objetivo para as cinco jornadas, como é que se motiva uma equipa? Eu, por acaso, esta semana, falei nessa questão com os jogadores que têm a ver com a pressão. A pressão fomos nós que colocámos a nós próprios. Era inimaginável, neste momento, estarmos onde estamos, estarmos por culpa própria, foram os jogadores que o conseguiram ou isso, e isto é uma pressão altamente positiva. E eu até lhes dei o exemplo. Pressão era aquilo que o Passos teve o ano passado nesta altura, e teve até ao play-off. Isto é que é pressão. Agora, esta pressão que nós temos e que nós criámos é uma ótima pressão. É a pressão de ter de vencer sem termos aqui ninguém a apontar-nos a pistola à cabeça. O Colandar, eu diria, mais, teoricamente, mais favorável que os outros dois opositores, os clientes, que estão a facilitar um quadro a essa tarefa? Eu acho que não vão haver, até ao fim, jogos fáceis. Como não houve, repare, as equipas que estão mais em baixo, nesta altura, costumam somar mais pontos pelo facto de estarem a apostar tudo nestes últimos jogos. As de cima querem vencer, porque há aqui a disputa do título, há a questão do quarto, do quinto lugar, até do terceiro. Há uma série de equipas, até o 11º classificado, todos podem conseguir chegar a um lugar europeu se o Braga vencer o Rio Avo, que não é líquido. Portanto, todas as equipas necessitam de pontos. Acredito que o grau de dificuldade dos jogos aumente nestas últimas jornadas. Portanto, é subjetivo estarmos aqui a falar em calendários mais fáceis ou mais difíceis. Eu tenho a certeza que vão ser todos eles jogos muito disputados e muito difíceis para as equipas. Bom, nesta altura, como é que se motiva os jogadores para um jogo entre duas equipas que estão no campeonato, sempre da forma resolvida, nem conta quais eram os objetivos de Diebers, nisso da época, a permanência, tanto do Passos como do Virense. Para um joguete que faltam cinco jornadas para o fim, como é que se motiva os jogadores para jogos como este, em que sabem que primeiro, que ficaram pontos, não será nada de outro mundo em andar a escolher? Apelando à ambição dos jogadores. Eu acho que nós temos de ter a noção que há coisas por conquistar e temos de apelar, no fundo, à ambição deles. Por outro lado, especificamente neste jogo, nós saímos plenamente muito insatisfeitos do jogo em Moreira de Conos. é uma forma também de motivar os jogadores.